Fala galerinha do bem, fala galerinha do mal e fala galerinha mais ou menos também Aqui é o Charizard Gilson pra mais um vídeo de unboxing pra vocês E hoje eu vou fazer um vídeo mais diferente que vai ser o unboxing das melhores coleções de espada e escudo Já vou explicar como que é pra vocês, vou explicar porque eu acho essas melhores coleções E a gente, tomara que a gente saia alguma coisa boa aí pra, eu acho que em celebrações provavelmente a gente, talvez a gente consiga alguma coisa Vamos ver se a gente consegue em todas, mas antes disso eu já peço pra vocês deixarem o like Se inscreverem aqui no canal se não forem inscritos, compartilharem com colegas, amigos, familiares, conhecidos Enfim, com todo mundo que você puder e quiser, compartilha pra geral nos grupos de Whatsapp, nos grupos de Facebook De Instagram, dos seus colegas, dos seus amigos, nos grupos de Pokémon pra gente crescer cada vez e cada vez mais Não esqueça do like, muito obrigado a todos pelo apoio, grandes corações pra vocês Lembrando aí que tem vantagem pra quem se inscreve, pode ativar o sininho, chegar rápido e conseguir os códigos que eu sempre dou em absolutamente todos os vídeos Eu nunca fico com nenhum código que eu sempre dou aí pra vocês Não para só por aí, vocês também vão poder participar dos maravilhosos sorteios que vira e mexe a gente tá fazendo aqui no canal Então bora lá pro unboxing, antes do unboxing eu quero dizer porque eu considero essas melhores coleções Então aqui vocês já conseguem ver qual coleção que eu tô falando, tô falando de celebrações, céus em evolução e voltagem vívida Galera, pra mim até agora, inclusive contando a próxima coleção, que é Golpe de Fusão, por mais que seja uma coleção boa Ela também já tá contada, tá? Eu não fiz o unboxing dela, mas eu já sei as cartas que vem E com base nas cartas que vem eu continuo achando que essas são as três melhores coleções dessa, da Era Espada Escudo Claro, tem outra coleção que eu também acho muito boa, tá? Ela muito bem poderia estar aqui Que é de Destinos Brilhantes E o único motivo de Destinos Brilhantes também não estar aqui é só porque eu já completei ela Já até mostrei a coleção aqui no canal Então não tem muito sentido eu ficar abrindo aqui, porque realmente eu abro mais quando não tenho coleção completa, tá? E porque essas coleções são melhores do que Espada Escudo, a coleção inicial É melhor do que Richa Rebelge, é melhor que Scuridan Incandescente Por mais que venha o Charizard, eu acho que só o Charizard, o único Charizard não deixa a coleção perfeita, né? Porque aí você fica só atrás do Charizard e não tem tantas outras cartas tão boas Pra mim é melhor, com certeza, do que Estilos de Batalha E é melhor do que Reinado Arrepiante E são melhores também do que Golpe de Fusão Primeiramente eu vou começar com Voltagem Vívida Eu acho que é uma coleção muito boa, com um potencial futuro perfeito Primeiramente porque tem três tipos de Pikachu diferentes, né? Tem o Pikachu Fuash, tem o Pikachu Rainbow, o Vimex Rainbow e o Vimex Regular Que todos são muito bonitos e todos tem uma tendência muito boa a valorizar E tem essas cartas que são as cartas Amazing Rare Que também tem Destinos Brilhantes, né? Destinos Brilhantes só não tá aqui, e unicamente vivamente por causa do motivo que eu já falei pra vocês Então Voltagem Vívida é muito bom, uma coleção perfeita E eu acho que as cartas Amazing Rare, por mais que agora estejam baratas Eu acho que é até uma oportunidade pra você ir atrás delas Porque são cartas absolutamente lindas e absolutamente com potencial futuro inimaginável Porque são cartas bem icônicas, na minha opinião Vamos agora pra Celso em Evolução Porque ela também tá ali, entra aqui, as melhores coleções de Espada e Escudo até agora Porque é a coleção que tem o Haikaze, tem as Evolutions Duas cartas que sempre valorizam no Pokémon TCG E que na minha particular opinião eu simplesmente adoro Eu simplesmente acho fantástico Então realmente é uma coleção fantástica com artes alternativas lindíssimas Que super vale a pena E celebrações, eu nem preciso defender tantas celebrações Porque vocês sabem o tanto que é fantástico abrir essa coleção Tem o Mildo Ourado que é lindíssimo Tem o Seprint das cartas mais icônicas do Pokémon TCG O Ambron Star, o Magikarp Luminescente, o Blastoise, o Venossaur e o Charizard Então realmente eu nem tenho que defender tantas celebrações Porque realmente é uma coleção perfeita Agora vocês devem estar se perguntando, né? Eu não coloquei, também não coloquei Caminho do Campeão Que é uma coleção especial Mas gente, vocês, vamos ser sinceros, né? Caminho do Campeão realmente tem a chance de você tirar o Charizard V Shine O Charizard V Max Rainbow Mas são duas cartas muito difíceis de tirar Quem abrir um pouco dos produtos sabem o quanto pode ser frustrante Caminho do Campeão E como você pode abrir e abrir produto e não vir nenhuma outra rara Então por isso que ela não tá aqui Embora tem duas cartas do Charizard lindíssimas, tá? E é uma coleção bem sólida Descruidão e incandescente, por mais que tenha Charizard Só tem o Charizard V Max e o V Eu acho que só isso não dá um gasto tão grande pra coleção Quanto essas outras coleções que tem inúmeras e inúmeras cartas maravilhosas Então bora lá pro unboxing aí Do que eu considero, na minha opinião, franco e sincera Fiquem à vontade aí pra discordar o quanto que vocês quiserem É só a minha opinião Então vamos lá começar aqui com Voltagem Vívida Que é a coleção mais antiga dessas três que eu tô mostrando aqui Vamos ver se a gente consegue pelo menos alguma coisa boa Não só, tirando celebrações Céus em Evolução e Voltagem Vívida Não são coleções tão fáceis de tirar cartas boas, tá? Elas têm uma dificuldade pra tirar cartas boas Como qualquer outra coleção regular Então talvez a gente não tire nada Mas só porque a gente não tirou nada Não significa que não sejam coleções boas São coleções boas sim, na minha opinião E que compensa sim abrir bastante coisa Por causa das cartas que eu falei Separei aqui o Pikachu Pra chamar o Pikachu, né? E vamos aqui pro Celebi, hein? Tomara que pelo menos uma carta boa a gente consiga Aqui a gente começa com o Feral Seed Eu adoro muito a ideia de não vir nada brigando do lado Você ainda poder tirar uma carta muito boa Que é o caso das Amazing Rare Temos um Joutique Sundial Dusclops Temos uma modelo E temos aqui uma Delmais Que é uma Reverso Holográfico em comum Códigozito aí pra vocês Vamos lá pro Orbital Ver o que a gente consegue Aqui a gente tem um Execute Temos um Ubat Os treinadores dessa coleção também De Voltagem Vívida também são muito bons Tem os Beldum O Electrank E o Shejindia Que é a carta rara Vou falar Energia Psíquica Energia Metálica Não acertei um acerto em Energia Códigozito pra vocês Como a gente só tem Entre aspas só, tá? A gente só tem 6 Triple Packs Não vai ser tão longo o vídeo, né? Acredito Mas vai dar pra gente divertir bastante E provar o meu ponto aqui Aqui a gente começa com o Trubish Temos o Tynamo O Clobopus O Electrank Temos o Charmeleon E temos aqui o Ubat Lembrando que essa coleção Voltagem Vívida Se não bastasse Também tem o Charizard Não ele na forma ultra rara Mas nele na forma Na forma normal mesmo Reverso holográfico Ou raro Que também é uma carta Muito bacana Que é aquele Charizard Que tem o Leon E é outra carta aí Até digno de nota Porque eu acho que Vocês sabem Charizard tem Tem que desvalorizar E eu acho que isso é muito bom Lembrando que é isso daqui Eu só tô contando Pra quem sabe Alguém que tá assistindo depois o vídeo Eu só tô contando Até Espada Escudo 8 Que é Golpe de Fusão Depois disso As próximas coleções Eu ainda não sei Qual que vão ser Então eu não posso opinar Mas eu acho que A próxima coleção Que é Astro Cintilantes Pode ser que esteja Na minha lista futura No final de Espada Escudo Quem sabe A gente não faz Um vídeo similar Com as melhores coleções De todo o bloco Espada Escudo Vamos aqui Olha gente Já começou aqui Com uma coisa boa Céuzinho Evolução Não tá decepcionando a gente A gente tem aqui Um Pikachu Temos um Weave Temos um Cute Fly Temos um Herdier E temos um Lichon V-Max Excelente Carta pra se tirar Perfeita Não tenho tantas Repetidas do Lichon E uma carta muito bonita Muito incônica Tô muito feliz De ter tirado ele Eu vou falar Energia de Grama Pra combinar Não combinou Foi energia noturna Aqui um Código Zito Aqui pra vocês Todos os códigos aí Eu sempre dou pra vocês Eu não lembro Acho que eu já tinha dado esse Mas vou colocar aqui de novo Porque as vezes eu só esqueço Vou colocar aqui no Sleeve E com certeza Esse Lichon V-Max Merece super a buzina Do Charizard Wilson Ele já compensou O Triple Pack inteiro Merece a buzina Esse Lichon é lindíssimo Grandes tendências A valorizar no futuro Ouçam o que eu tô dizendo Vamos aqui pro Silvion Aqui a gente tem um Psyduck Temos um Epplin Temos um Lillipup Temos um Pyroar Temos um Pins Eu vou falar Energia elétrica Energia de água Não estamos tão bem Aí no acesso De energia Eu costumo pra vocês Mas já saímos O Lichon V-Max O que tá excelente Vamos aqui pro Duralodon Que foi o que eu separei Como vindo coisa boa Mas depois desse Silvion Eu acho que Dificilmente vai vir Mais alguma coisa Até porque já é uma carta Muito boa pra se tirar Num Triple Pack E a colinha aqui Tá me atrapalhando Um pouco a abrir Mas consegui já abrir Aqui a gente começa Com um Bagon Temos um Ubat Um Timpoli Um Palpitouje Shopping Center E temos aqui uns Vilos Que é Verso Holográfico Em comum Cótico aí pra vocês E eu quis fazer esse vídeo Porque muita gente Já me perguntou Ai como que eu começo Colecionando Que coleção eu começo Colecionando Tá aí as coleções Que eu acho que mais vale a pena Você comprar Do bloco Espada Escudo Tá De Sol e Lua Quem sabe a gente não faz Um de logo De Sol e Lua Logo logo Tem umas coleções Que provavelmente Eu não tenho Que eu ia querer abrir Mas aí Eu falo sobre elas No vídeo Aqui eu vou mostrar pra vocês A folhinha Que sempre vem Do Pokémon SP Aqui falando da época De Pokémon SP A gente tem Três Boosters Como sempre A gente tem aqui Um Cótico pra vocês Todos os Cóticos Sempre vão pra vocês Pra resgatar Esse Hydreigon Se lindíssimo Temos três Boosters Tá Tem um intruso Aqui nesse vídeo Que é Reinado Arrepiante Que com certeza Não é uma coleção Muito boa É uma coleção boa Eu gosto de todas As coleções Mas pra mim Não é uma das mais Interessantes Do bloco Espada e escudo Eu inclusive Vou começar com ela Já separei ali Um de celebrações Que é o que eu acho Que vai vir coisa boa Aqui a gente tem Um Diveling Um Sneasel Temos um Firefest Galar Luvas à prova de fogo Lanterna Caledora E temos um Cashform Reverso holográfico comum E um Cótico pra vocês E agora Que celebrações Que celebrações Costuma ser bastante generoso Sempre costuma vir Alguma coisa bem bacana Em celebrações Vamos ver se mantém O padrão Aqui a gente tem O Reshiram Temos o Lugia Temos o Cosmone A Lunala Que é uma carta Reverso holográfica Não código pra vocês É uma carta rara Nada de tão bom Nesse primeiro booster Mas em geral Mesmo se não via nada Nesses dois triple packs Foi azar meu Porque em geral Os pools de celebrações É muito bom Vamos aqui pro segundo Booster de celebrações Aqui a gente tem Um Xernias Um Kaiogre Pesquisa de professores E um Ombro Gold Star É disso que eu tô falando É disso que eu tô falando Galera É dessa empolgação Que eu tô falando Que Código aí pra vocês Que celebrações Proporcionam Que proporcionam Pra gente Não tem como A gente sair Aqui um Ombro Gold Star E não falar Que é uma das melhores Coleções que tem Essa é uma das cartas Mais icônicas Do Pokémon TCG E eu acho que Aqui no reprint dela Eles melhoraram demais A carta Colocaram uma textura Muito bacana E tá muito bem feita A carta Olha aqui Tá bem centralizada Parabéns pra Copag Na produção de celebrações Que eu achei Que as cartas Estão com uma qualidade Muito boa Então aqui Eu acho que a gente Estourou muito balão Saímos no Ombro O Gold Star Fenomenal Essa carta aí Com certeza vai valorizar Com o tempo Provavelmente Talvez caia o preço Com o futuro Porque ainda tá sendo Muito acessível Celebrações Mas com certeza Depois Vai valorizar Porque é uma carta Lindíssima Vamos aqui Com voltagem vívida Que foi o único set Que não deu aí Nenhum pull pra gente Mas continua sendo Uma coleção Muito bacana Por tudo aquilo Que eu falei Pra vocês Códigozito aí Pra vocês A gente tem aqui Um Grooke Maravilhoso Eu vou colocar ele Aqui no sleeve Já proteger Que essas cartas Promo sempre São interessantes Acho que o unboxing Tá fantástico Eu vou separar Aqui o Pikachu Vamos torcer aqui Pra vir coisa Em voltagem vívida Pra esse unboxing Ser perfeito Bora aqui Pro Zaruj Aqui a gente tem Um Drillbrew Um Weimer Um Cotony Temos um Delmice Um Stone Fisk De Galar E temos um Vaporeon Reverso holográfico Raro Gente Olha aqui Que arte Fenomenal Gente Código pra vocês Outra coisa Fantástico Eu vou até colocar No sleeve Esse Vaporeon Porque é uma Reverso holográfico Raro É um Vaporeon Gente A arte é lindíssima Outra carta Que tem muito Boa tendência A valorizar com o tempo E que voltagem vívida Também proporciona Pra gente Essas cartas Vamos aqui Pro Celeb Tem ele Na forma Amazing Rare Fantástico Acho lindo Por sinal Ele na forma Amazing Rare Vamos ver Se a gente consegue Alguma coisa Será que a gente consegue A gente tem aqui O Shmur Temos um Drillbrew Temos um Weimer Temos uma Delmice Um Trombique Temos aqui Uma Electrox Que também Uma Reverso holográfico É raro Mas infelizmente Me desculpem aí Código pra vocês Os fãs de Electrox O Electrox Não é uma carta Tão boa Quanto o Vaporeon Do ponto de vista De coleção Bora aqui Pro Pikachu Que é o que a gente consegue Nossa última chance E veio coisa boa Gente Não decepcionou Veio coisa boa Aqui Todas as coleções Trouxe coisa boa Pra gente Temos o Wash Wash Temos um Pine Max e o Ombro O Ombro Gold Star É de respeitar Merece a buzina Com certeza E bora lá Pra mais dois Triple Pass Que a gente tem aqui De Elzinha evolução E de celebrações Eu tô muito feliz Com esse Ombro Gold Star Eu acho que a gente Foi muito bem Enxerar ele Muito bem mesmo Bem feliz A gente tem aqui Um cósco Por isso que eu falo Celebrações Não dá pra enjoar Por mais que eu não Esteja conseguindo Aqui o Charizard Como vocês bem sabem Tô conseguindo Esse Ombro Ombro Que quanto mais melhor Porque é uma carta Lindíssima Eu por mim Fazia uma folha Só de Ombro Gold Star Se pudesse Vou separar aqui O Ombro Inclusive Como vindo Coisa boa E bora aqui Pro Raikwaza Pra mim O unboxing Já foi perfeito As coleções Me ouviram Ouviram o elogio Que eu dei pra elas E trouxe bastante Coisa bacana Aqui a gente tem Um Ted de Ursa O Fibas Um Hopp Temos um Crustle Um Sismitojo Eu vou falar Energia lutadora Energia psíquica Difícil Então tá de código Pra vocês Tá difícil Acertar uma certa energia Vamos aqui Pro Duralodon Vimex Que também tem Uma arte alternativa Dele lindíssima Eu não tenho Algum dia Talvez terei ainda Temos um Flash Nem temos um Tentacu Copo de substituição E esse Salamence Até as holográficas Dessas coleções É muito bem trabalhada Olha que arte Do Salamence Fenomenal Gente Lindo demais Vou falar Energia de água Energia de fogo Quase que eu falei De fogo Gente Código pra vocês Mas perdi Minha chance Doar certa energia Vou colocar no Sleeve Sim Esse Salamence Holográfico Porque é uma carta Lindíssima E vou agora Pra O Ambryon Vamos ver O que a gente Consegue sair Aqui no Ambryon Tomara que Alguma coisa Bem boa Aqui a gente tem um Pikachu Olha que arte linda Desse Pikachu também Temos um Seadot Um Lillipup Insigne Elemental Um Shelgon E temos aqui Um Pikachu Reverso Holográfico Outra carta muito boa Pra se guardar Com carinho Código pra vocês Que Pikachu Reverso Holográfico Não é tão fácil de tirar E é uma carta Que tem potencial futuro Eu sempre gosto De dar esse toque Pra vocês Embora eu não ache A questão do Pokémon É você colecionar Por gosto Não só pra saber Se você tá conseguindo Dinheiro de volta ou não Mas é sempre bom Ter uma noção É do quanto Do quanto as cartas Valem pra você Guardar com carinho Também Código aí pra vocês O último É triple pack De hoje Dessas coleções Maravilhosas Aqui com Toxtricilio Luminoso Acho que elas Jamais que provaram Seu valor Aqui nesse Unboxing Saímos aqui O Lishon Vimex Essa carta maravilhosa O Darman Então também O Ambryon Que eu nem vou Nem dá pra Falar nada Já com certeza A melhor carta Aqui do unboxing Uma carta assim Raríssima Que tá valendo Bastante Vale super a pena Eu vou abrir Aqui o Intruso Aqui que é o Reinado Arrepiante Não estaria aqui Mas eu vou abrir Porque tá junto Com o triple pack Aqui temos o cash form O outro cash form Temos um flefe Energia de sorte E uma lanterna Colhedora Reverso holográfico Em comum Um costo pra vocês E sem falar Que Reinado Arrepiante É bem excepcionante Na minha opinião Custa sair coisa Vamos aqui Pra celebrações Ver se a gente consegue Mais alguma carta Bem bacana Tomara que sim Temos aqui Um Zecron Temos um Ivelton Temos um Cosmoen E temos aqui Um Solgaleu Lindíssimo Um Código Pra vocês Aqui E bora aqui Pra celebrações Ver o que a gente Consegue tirar Tomara que algo Muito bom Terminar com Chave de ouro Aqui a gente tem Uma Lúgia Temos um Pálquia Temos um Ivelton E terminamos aqui Com Pikachu Fumache Que querendo ou não É uma carta maravilhosa Também Não é outra rara A gente pode ver aqui Pela estrela Se focar Um pouco melhor Aqui A gente pode ver Pela estrela Preta Que não É uma carta Outra rara Tem só Uma estrelinha Preta Não é brilhante Código aí Pra vocês Mas mesmo assim Merece um sleeve Galera Foi esse o vídeo Achei que As coleções Me respeitaram Muito bem A gente saiu Muita coisa bacana Esse Ombro Onde está Onde está Já Praticamente pagou Tudo Se for Falar Pelo preço Mas eu Acho que Pela beleza Também É o importante Dessas coleções A gente sai aqui Recheado De coisa bacana De carta Interessante A gente tem aqui Com certeza O creme de la creme Que são essas cartas Aqui Ultra raras Mas a gente sai aqui Com outras cartas Promos Também Que eu vou mostrar Rapidamente Pra vocês A gente tem aqui Todas as promos Que a gente abriu Temos Essa promo do Eve Pra mim Sensacional Também Gente A gente tem aqui A promo do Hydreigon Do Eve Do Grooke Outra do Grooke Temos o Toxic City Luminoso Só promo top Também E temos aqui Essas cartas Que a gente tirou Amens Vaporam Reverso holográfico Rara Uma carta Que pode valer Bastante no futuro Tem que guardar Com carinho Temos o Salamense Temos o Pikachu Aqui E com certeza O creme de la creme Foram essas três cartas Aqui Na ordem Da melhor Pra Entre aspas Pior Aqui o amplo Melhor Depois o lixo O segundo Melhor E o Darman Então Vimex Então foi isso galera Se vocês gostaram Não esqueçam Daquele like Muito obrigado A quem assistiu Até agora Pra quem pulou Até o final De vídeo Também Muito obrigado Por ter assistido Até o final Do vídeo E assistirem Aqui no canal Muito obrigado E até a próxima Galera